E 34 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil que aconteceu em cinco estados contra uma quadrilha de agiotas. O grupo movimentou mais de 70 milhões de reais. Essa foi a primeira fase da Operação Ábaco. Os presos na ação desta quinta-feira eram uma espécie de grupo terceirizado nos escritórios de empréstimos. Eles eram os responsáveis por cobrar as dívidas. As cobranças eram feitas basicamente usando o telefone. E algumas vítimas relataram que, havendo recusa no pagamento, foram na casa, ameaçaram, agrediram. Inclusive na casa de parentes, quando a pessoa que contraiu o empréstimo não era encontrada. 200 agentes participaram da operação. Os principais alvos foram encontrados em cidades da região metropolitana do Rio, como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Mas a quadrilha se espalhou pelo país e abriu cerca de 70 escritórios de agiotagem em outros quatro estados. Ceará, Santa Catarina e Espírito Santo e Minas Gerais. Os empréstimos eram caracterizados pelos juros abusivos, sempre acima de 30%. O grupo cobrava até dívidas que já tinham sido pagas. Os bandidos ligavam para as vítimas e diziam que elas tinham dado o dinheiro para a pessoa errada. Algumas delas tiveram até as casas invadidas pelos criminosos. O chefe do bando, Guilherme Andrade Aguiar, conhecido como Macarrão, já tinha sido preso em janeiro em Minas Gerais. Mesmo assim, a quadrilha continuou com as extorsões. Quebras de sigilo bancário e fiscal demonstraram uma movimentação financeira de mais de 70 milhões de reais. Os presos vão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, agiotagem e extorsão.